A Votica, agora é uma salva de palmas, todo mundo pra ela, todo mundo morar. E aí, vó, tá animada hoje? Tô, que eu não morri ainda, meu sangue tá quente. Aí você tá animada, então, né? Eu tô por aqui, ó. Oxe, por quê? O que aconteceu? O que tá, o que aconteceu, o que tá pra acontecer, vai acontecer. Achei, eu entendi. Aprontaram alguma com você, seus netos, foi? Ah, bonitinha aí, da ponta. Então, o que foi que ela fez? Conta, você não é baú pra correr o segredo. Ela mutou-se por uma moto, já na última hora da gente se morreu com esse menino, que ele tinha um carro, e ela papocou com o homem. Oi, gente! Como foi, homem? Não, explica melhor essa história. Como foi? Vocês chegaram de viagem, de longe, de quebra-angulo, não foi? Foi isso. Aqui pra Delmiro Alagoa, certo? E aí chegou aqui, como foi? Ela vai entregar você, né? Vai entregar agora. Vamos embora, vamos embora. Pensando que o menino ia dormir, e o menino já tava no ato, tudo certo. Ela queimou-se pra moto, foi? Ah, conversa. Ela montou numa moto com quem? Sim. Eu sei lá quem fê a ti. E o que é doente, rapaz. Então, quer dizer que sua neta é namoradeira, é? Olha, tiki, 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 tiki. Vou pro caso que a minha lenda pode ser a minha. Ah, rapaz. Eu não dou culo a deixar. Ah, rapaz. Mas, como foi? Ela puxou a vó, foi o quê? Ela puxou a peste. se eu puxar e sair eu fôs como ela eu já tenho morrido o que é? de tanto namorar? tá bom você é do lugar da mulher no outro, acaba entendi tá distraído ali? tá assistindo a live? tô assistindo a live e aí meu amigo como é que você tá? brigadão por terem vindo tão longe aproveitando essa moral pra gente tava marcando há um tempo já, né? tava marcando há um tempo bota mais, aproxima mais o micro galera, quem chegou agora, deixa um like aí se inscreve no canal também, ó completamos agora, agora mesmo, 8 mil inscritos aqui no canal é difícil, o YouTube pra crescer devagarzinho né? também, compartilha live com a galera aí pro pessoal conhecer a Votica, quem não conhece ainda, né? nosso público, nossa audiência, conhecer a primeira vez foi hoje, né? primeira vez, né? Primeira de muitos, né? você tá aqui ao vivo no podcast já participou de algum? como assim? eu não estou entendendo nada pode puxar, pô pode puxar como foi que você conseguiu enxergar o talento da vó né? pra começar a gravar os vídeos com ela? foi do nada que surgiu? você já tinha alguma experiência com internet já? não, nunca tive não pode aproximar mais? não, nunca tive não experiência não, pô só que vó sempre foi assim desde nova, né? não, nova é, sempre foi assim, era, pô aí, né? eu faço de bestia internet hoje muda a vida da pessoa, né? sim, sim essas coisas aí, pronto, né? aí teve um garotão lá da minha rua que o bebê falou ah, tu avó é uma figura, pô hoje a internet é o meio de trabalho pra pessoa ficar estruturada bem, né? aí eu peguei e comecei a gravar o vídeo dela, né? só que depois eu já gravava o vídeo dela só que eu não postava por causa da minha família não fala nada, né? ela mostrava a minha mãe minha mãe, ela não mostra não tua tia, teu tio, sei o que pra gente não falar nada aí teve um dia que eu gravei um vídeo dela, pô ela perdeu a chave da porta aí eu peguei o celular e fui lá na casa dela, né? ela tava de coxa aí eu peguei e comecei a gravar aí pronto aí eu disse, eu vou postar esse vídeo no TikTok eu postei o TikTok era meu quando foi no outro dia o vídeo bateu mais de 5 milhões de visualização caramba, bicho do zero começou do zero e já bateu do zero e já bateu 5 milhões de visualização e você, Vó? tem noção do alcance que você já tem hoje na internet? eu tô com câncer? eu me defendo eu tô com câncer eu tô com câncer eu tô com câncer eu já tô com câncer não, rapaz se você tem noção do alcance não é tá com câncer não não é com câncer? se você tem noção do alcance da influência que vocês têm já hoje na rede social que os seus vídeos alcançam muitas pessoas você já tem essa noção? já tem o nome da câncer é câncer e aí? o pessoal quando te encontra assim na rua já chega a falar? atreve a foto? fala ah, é de pai bem pai agora o que é bom é é difícil o que é bom? vai comprar a carninha uma farinhadinha é difícil dinheiro que é bom ou nada, né? o que é bom não tá guardado só dou a Chico porque é o meu namorado então quer dizer que ele tá pegando o dedo todinho pra ele, né? ele é quem sabe por um negócio rapaz, a gente tá enrolando a vó eu tô pegando o dedo da senhora, ó eu sei, você é quem sabe perguntando com a sua mãe pra saber olha o seu dedo encerrado você sabe que a internet dá muito dinheiro hoje, né? o pessoal grava vídeo produz conteúdo e cai muita grana na conta, né? você sabe você tá achando que seja, né? mas cabelo pra cair não é só assim não, pô o quê? é, tem que uma pessoa investir na pessoa olha, chegou de carro novo aí tá vendo? roupa nova o que você acha? eu custa da mamãe do papai ai é? é ele tá trabalhando em Minas Petrolina é Petrolina sim, mas e aí? você já tá monetizando já? rede social? só o TikTok só o TikTok, né? é mas há muito tempo já que tá não, pouco tempo e aí você enxergou nela esse talento começou a gravar, gravar, gravar foi dando certo já são mais de 200 mil seguidores no Instagram hoje, né? muito engajamento é você esperava que ia chegar nesse número assim? esperava, né? porque eu sempre acreditei assim, né? negócio da internet assim você enxergava já isso mais ou menos, né? enxergava que volta e ela é natural, né? difícil, então você tem 83 anos ser assim igual ela do jeito que ela é quem é a planta mais, vó? dos netos? ele ou ela? Douglas ou Yasmin? é ela e é? deixou o norte e já não trouxe o nosso neto embora, ela e o avô dela tá doente tá meninado e é? é, o esposo dela quantos anos já? não é teu esposo não mas faz o seu que é meu acho que ele tem uns 80 e pouco é, 85 ele ou ela? ele, né? ele é mais velho que a senhora, né, vó? eu me casei com 15 anos com 15 anos e ele com 20 eita, poxa 5 anos de diferença então já vai em quantos anos o casamento já? poxa, mais de 20 anos não, porra se ela casou com 15 anos? não, mas eles tinham muito tempo não, não é, é, tem muito tempo mais de 20 anos de casado de hoje bom casou com 15 anos, foi você? eu, eu mesmo fui é porque naquele tempo ele não tinha que dar a idade naquele, olha quem me casou foi o padre Moisés hum olha, casou eu com o meu neném e com o pai Sebastião e ele comigo não quebram o Luz tem mais de 60 anos de casado então, né? mais de 70 tem muito tempo já tem o meu menino mais velho e a qual é a outra? marido de Luz e aí tirou tu vai ficar perdido tu vai ficar perdido é, vai mas e aí 70 anos de casado é muito amor, né? pra segurar um tempo todo desse até quando Deus quiser, né? qual o segredo? pra segurar um casamento tantos anos assim? quando morrer não, não então, não mas o segredo tem algum segredo pra durar tanto tempo assim o relacionamento? Deus é quem sabe é a gente até quando Deus quiser quando eu dizer assim vamos vai te volar porque geralmente hoje em dia, né? atualmente os relacionamentos não duram tanto tempo casamento também dependendo da da relação, né? e você já vai em 70 anos já então assim graças a Deus deve ter algum e vaga mais até quando Deus quiser ela briga assim com ele mas depois vocês brigam pra caramba, né? ele quer dizer as coisas e não quer receber? não, não pode olha ele errado dizem que se não brigar mas ele agora não vai brigar mas não porque ela tá tá com o menino dizem que se não brigar é porque não se ama, né? isso é certo eles brigam muito mesmo ou é só nos vídeos? é só briga direto todo dia todo dia não que o negócio tá mais todo dia, toda noite eu cheguei lá cheguei lá ontem é pra duas horas da madrugada agora eu cheguei ele quer dizer e não quer ouvir quem quer não quer ouvir não escolher o que é que dá mais raiva em você assim quando ele atenta ao seu juízo? ele então, mas tudo que ele faz ou tem alguma coisa específica? ele meia noite que meia noite vier chamando pela doce da teia é aí eu me peço me expliquito me levou tomo café faço cigarro porque assim como nós estamos aqui mas e aí o rei ainda tá ativo ainda? caiu caiu do cachatinho ele dorme ele dorme no sofá e eu dorme na minha cama e é? mas ela fala que de vez em quando ele vai alisar ela vai te embora é sim vai pra alisar tudo dá um cheiro você não falou não que ele vai alisar a senhora quando a senhora tá deitada espiando dá um cheirinho nela ainda de vez em quando acabou nunca recebi o cheiro dele não eu quero ela disse que tava deitada aí ele foi de mansinho lá tapinha vem minha ferrinha foi não foi nada ela mesmo falou ela até foi de Ailton mas ela gosta dele ela nunca vem aqui hoje por conta que ela quer ver ele por conta que como ele tá ele tá meninado meninado é? é tá com o velho não dá uma a Deus que tá com ela tá esquecendo né na memória e tal acho que isso aí entendi o bichinho né mas e a tá meninado ontem eu fui pra casa do Marinho agora é o círculo dela foi pra casa do Marinho e ele foi mesmo que não teve visto ninguém também não dei nem valor e ele tá com quem lá agora? ficou com alguém lá? a mão de lá em casa sua mãe né? tá cuidando dela dele por causa que ela eles foram buscar ele lá na casa do Marinho de Luz da minha menina mais velha aí tu chega aí eu vi ele no celular aqui entendi e a saudade? tá batendo forte ou não? tá nada tá não? você sente saudade dele não? eu mesmo não é eu tô embora sente sim passou o dia todo Deus falando nele só pode então tem que tá com saudade você tá falando que é o marido que eu tenho é ele que eu fui pra igreja com ele vou cavar quem? casou na igreja mesmo ou foi? só no civil? não no padre Moisés ainda foi o padre Moisés que me cadou o padre Moisés aí foi casado bem casado foi? entendi é muito amor né? 70 anos Deus abençoe essa relação aí conseguiria ficar um mês longe dele? depende quando morre a gente não passa? depois que morrer não viva mesmo não depois que morrer não tem que ser viva mesmo aguentaria um mês 30 dias longe dele então é amor mesmo né? eu mandei deixar eu mandei ele ficar com apoio pra lá na casa de Lourdes mandou não o filho eu mandei sim o filho o filho Obrigado.